Para tirar foto ela disse que não era Ludmilla, o nome dela era Kátia. E agora vem essa história, uma menininha de 11 anos também não conseguiu tirar foto com ela, em Angra no final do ano, e agora vem essa história. É uma coisa que não dá para entender, era pobre macaca, pobre. É uma coisa que não dá para entender, era pobre macaca, pobre, pobre, mas pobre mesmo, pobre, mas eu sempre falo para os meus amigos, eu era pobre macaco também, sabe?